Olá pessoal, já estamos no dia 9 de dezembro e eu ainda não gravei nada para esse vídeo, para mais para mim. Este é então o vlog das leituras do mês de dezembro do TBR Game. Eu tive muitos dias sem ler nada, entretanto, ontem, dia 8, comecei a ler, porque tinha aquelas outras duas maratonas e pronto. Li então, já terminei, de um dia para o outro, os jogos de produção da Madeline Hunter, tal como previsto falamos aqui então de pessoas que são de uma mesma família e que estão relacionadas umas com as outras, embora não necessariamente os protagonistas masculinos, por mais que isto engane nesse sentido e a série acho que se chama Rothwell Brothers, ou o que é que é, mas o protagonista masculino é Kyle Bradwell e ela é Rosalind Longworth, mas acho que é relacionada então com esta família grande que é a família principal desta, desta série. Esta história em particular passa-se maioritariamente em Londres e temos aqui a nossa protagonista que está a passar por uma situação muito complicada, o irmão roubou o dinheiro a muita gente e fugiu de Inglaterra e se ele voltar é preso e possivelmente morto. Ela e as irmãs e a irmã mais nova ficam então consideradas abraçadas, até que um homem aparece e a seduz e fala acreditar que gosta dela e afinal na verdade não gosta dela. engana, leva-a com ele para uma festa, que se forçamente seria uma festa normal e afinal de contas revela ser uma festa em que são senhores ricos e poderosos e assim mas as mulheres presentes são todas prostitutas. e então ela vê-se nessa situação muito humilhada, de repente como ela se recusa a cooperar com ele, ele vê-la num leilão e esta parte é a parte que lhe corre mal porque nessa festa está presente o Kyle Bradwell que então é completamente contra esta situação e já a apreciabilidade dela há muitos anos reconhece a ver que existe já em eventos públicos e ele acaba por acomprar e salvar dessa situação. Ela vai para a casa da família dela e como forma de limpar a imagem dela acaba por se casar com ela. Claro que depois desta relação nasce uma história de amor, os livros da Madeline Hunter são romances históricos que têm muito desenvolvimento da relação das personagens e têm muitas cenas picadas, muitas cenas picadas. Entretanto, também comecei a ler o Insustentável Veza do Ciro de Milano Condera, mas ainda vou ali muito no início. Não me está a puxar muito, acho que este livro não sei se vai ser muito do meu interesse, mas a ver vamos. Também agora não vou avançar mais com ele porque entretanto estou a ler as outras leituras que tenho para fazer para os outros desafios. Estou a ler, apesar de não vos vir trazer aqui, o A Christmas Carol do Charles Dickens, que já vou a meio. E depois vou ler o Sem Amor da Holly Sosman e este sim estava no desafio, portanto vou falar com vocês quando o começar a ler. Já que vou falar aqui o Insustentável Veza do Ciro, por enquanto, porque não está... É este e o GNR não estão inseridos nesta maratona que vai decorrer até ao dia 18. Portanto, até lá só vou ler os que estão incluídos. Então, basicamente é isto. Vamos falar com vocês se não tiver alguma coisa mais a partilhar. Sou uma nódula a gravar vlogs. É a conclusão que eu chego. A última vez que gravei um vlog para vocês foi quando estava a ler... O dos contos de Natal, que não era para o TBR Game. E ia começar a ler, se não estou em erro ou tenho ideia disso, e ia começar a ler o Sem Amor da Holly Sosman. Terminarei-o. E ainda não vos disse aquilo que achei. Estava com um bocado de receio, muito sinceramente. Porque não tinha lido nada escrito pela autora como um texto normal, né? Só a conhecia pelas graphic novels do Art Stopper. Mas ela escreve muito bem. Eu fiquei agradávelmente surpreendida nesse sentido. É bastante envolvente a escrita dela. E como sempre, traz-nos aqui temas muito importantes. Neste caso, fala-nos sobre a romanticidade, sobre a sexualidade, mas não descurando outros temas da comunidade LGBT. Mas o principal tema deste livro, na verdade, para mim, é o amor. O amor no sentido mais amplo da palavra. Não é amor romântico. Não é amor de namorado, namorada, etc. É sim amor geral. Amor de família. Amor de amigos. Amor. Amor, independentemente da forma com que apareça. É simplesmente amor, pronto. É um livro muito bonito. Gostei muito. Aprendi muito. Que também acho que é uma das coisas que eu gosto bastante quando estou a ler. É estar a retirar alguma informação daquilo que estou a ler. E este livro realmente fez-me aprender muito. E nesse sentido, Lop, por aí já ia estar valorizado. E recomendo muito que o leiam se gostam destes temas. Terminando este livro, comecei a ler A insustentável leveza do ser. Avancei assim até a mais ou menos metade. Já estava um bocadinho mais para a frente do que aquilo que eu li. E o Lendários, da Tracy Dion, que não li quase nada. Eu li 20 e poucas páginas. E não li mais nada. Não li mais nada. Tanto ficou por aqui o vlog em termos de leituras do mês de dezembro para o TBR Game. Correu muito mal este mês. Em relação a anteriores. Mas seria expectável e eu já devia ter tido isso em conta. Natal, passagem de ano. Para mim é sempre muito complicado. Tanto em termos de trabalho, como em termos da nossa vida aqui em casa. Preparar as coisas, ir às compras. Pronto. É sempre muito complicado. Portanto. É isto. O vlog fica por aqui. E vão ver então agora a seguir. A TV AR Game para o mês de Janeiro. E a conclusão do mês de dezembro. Que até estou com medo do que é que vem a vir lá. Porque vai ter castigo de certeza. Ai. Mas pronto. Uma pessoa tenta. Vemo-nos já. Olá pessoal. Venho fazer aqui a conclusão do TBR Game do mês de dezembro. Pronto. Então. Os objectivos de leitura eram ler um livro que estava no fim da minha TBR. Para este desafio eu tinha escolhido Jogos de Sedução da Mailing Hunter. Que é este livro aqui. E eu cumpri este desafio. Portanto, mais 5€. Depois era escolher um número aleatório de 1 a 10. E ler um livro com esse número de palavras no título. Calhou o número 5. E eu escolhi A Insustentável Leveza do Ser de Mélane Condera. Que eu ainda estou a ler. Não terminei. Portanto, vai possivelmente ser um castigo. Aliás, não. Eu tenho uma opção de remover um livro. Vou considerar que removi este livro. Portanto, este não leva castigo. Não acontece nada. E usei o Remover um Livro. Vamos continuar. Depois era ler um livro antigo que ainda seja falado. E eu para essa categoria tinha escolhido o Jenner. Da Charlotte Bronte. E eu não lhe peguei. Não tive tempo de lhe pegar. Portanto, castigo. Este mês está bonito. Está bonito. E depois era ler um livro com a capa azul ou de capa mole. E eu para este desafio tinha escolhido o Sem Amor. Da Alie Sosman. Que eu li. Portanto, mais 5€. Portanto, temos um saldo de 10€. Mas temos um castigo para selecionar. Portanto, eu vou gravar no meu computador. e já vos venho mostrar qual é que é o castigo que me calhou. Já fiz a seleção. Como vão poder ver aqui na rodinha que vai girando. Calhou ler um livro de horror em audiobook. Porquê que isto é um castigo? Porque eu normalmente só leço o audiobook antes de dormir. Que ajuda-me a relaxar e a adormecer. Que é uma coisa que uma história de terror não faz. Deixar alguém relaxar para adormecer. Portanto, vai-me privar do sono enquanto eu estiver a ouvir. Vou ter que escolher um bocadinho porque senão vai-me dar um slick nervoso. Não é? Mas pronto, vai ser o meu castigo para a Tibiar de Janeiro. Vou ter que ouvir um audiobook de terror. E pronto, é isto. Vou ficar com um saldo de 115 euros. E tenho um castigo para o próximo mês. Que vou gravar já de seguida a Tibiar de Janeiro. Portanto, vemos-nos já. Olha lá, outra vez. Vamos então gravar aqui o Tibiar Game para o mês de Janeiro. Vou então começar o tabuleiro e vou apontando aqui as escolhas que saírem com das vezes anteriores. Se quiserem saber mais, vou ver o primeiro vídeo. Eu não vou estar a ler tintim por tintim aquilo que vai aparecer porque senão demora muito tempo. E este vídeo já fica sempre bastante longo. Portanto, vamos lá começar. Portanto, um. Andar para a frente dois espaços. Não acontece nada. Vamos lançar o dado outra vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Portanto, andar para a frente três espaços. Se no dado, calhar quatro ou mais. Se for menos, tenho que andar para trás. Portanto, calhou cinco. Portanto, são três espaços para a frente. Um, dois, três. Tenho que ler um livro que está no fim da Tibiar. Continuando. Um, dois, três, cinco. Andar para a frente. Andar para a frente quatro espaços. Um, dois, três, quatro. E agora até me estou a trocar toda. Isto é tirar a carta daqui. Uau! Comprar um chocolate por cada livro que ler. O que significa que eu não vou poder comprar chocolate se não ler livro nenhum. Continuando. Isto é um extra. Esqueci de apontar. Extra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para andar para a frente seis espaços. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O próximo, a próxima casa onde eu calhar se tiver um efeito negativo não me vai afetar. Três. Um, dois, três. Um prompt. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Andar para a frente um espaço. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. ao quadro para a 33 e se for 5 para a 45 se for 6 para a meta portanto vamos cá ver que número é que vai calhar e depois tenho que vir aqui consultar porque eu nunca consigo decorar isto tudo calhou um, portanto acho que é para a casa 30 que é cá bem atrás e vou tirar mais uma carta destas um dos livros tem que combinar com a minha roupa portanto tem que ter preto se tivesse cor da rosa também ficava giro portanto 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 andar para a frente 4 passos portanto 1, 2, 3, 4 e é depois de tirar mais uma carta destas vocês esqueçam sempre portanto é o desafio da primeira frase escolher 3 livros ler a primeira frase e escolher o que eu gostar mais continuando 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 acabou o tabuleiro portanto acabou por aqui vamos mudar de posição e vamos escolher então os livrinhos que vamos ler já mudámos de posição vamos então escolher os livros que vamos ler a primeira opção é então ler um audiobook de terror que é de horror aliás que era o meu castigo eu não sei que livro é que vou escolher para aqui muito sinceramente agradecia se tivessem sugestões para me dar porque eu não é um género que eu conheça muito li muito poucos livros do género horror entre os quais o Turn of the Screw o Tender is the Flash e muito poucos mais sinceramente não é um género que eu conheça muito por isso agradeço se tiverem sugestões para me dar também como é que o castigo não precisa de ficar aqui propriamente definido eu tenho é de o livro um livro que está no fim da Mini TBR eu tinha escolhido um livro para este desafio no mês passado só que não é uma carta é mesmo uma uma secção do tabuleiro o que é que isso significa? que eu não podia trocar quando calhou no mês passado foi o dos jogos sedução se eu não estou em erro da Madeline Hunter que era o livro que estava há mais tempo na minha TBR e o que está logo a seguir é uma das minhas metas para este ano que é então o finale da Pekka Fitzpatrick que é o último livro da série do Hushers portanto vai-me ajudar a cumprir o meu objetivo para o ano o que é ótimo portanto vai ser este livrinho que vai ficar para esta categoria eu vou ter que se calhar ir ler um resumo dos anteriores porque eu já não me lembro de grande coisa acho que não acontece lê-los todos para ir ler este mês portanto era um bocado difícil e impossível portanto vai estar aqui e eu vou ler um resumo depois tem um desafio extra que é comprar um chocolate por cada livro que ler portanto dependendo dos livros que eu ler para esta maratona vou poder comprar um chocolate provavelmente só farei não sei se vou fazer do género leio um livro compro um chocolate ou se só faço tipo compro dois livros compro dois chocolates não sei ainda bem como é que vou fazer isso mas logo falarei com vocês se fizer estaria aqui então pontinhos extra são dois euros e meio por cada desafio extra que eu coloco na poupança para as férias o próximo desafio é então ler um livro com uma personagem de espécie diferente ou seja uma personagem que não é humana e eu para aqui acho que vou escolher este livro esses prazeres violentos isto é um livro da Chloe Cunning de fantasia eu tenho quase certeza que isto tem um monstro acredito que seja um monstro literal não um monstro de forma figurativa pronto vou colocá-lo para aqui vamos lá ver se eu não estou enganada mas acho que é um livro que eu estou muito entusiasmada para ler já o queria ter lido há mais tempo mas ainda não tinha surgido a oportunidade portanto vou considerar este livro para esta categoria depois tenho uma hipótese de remover um livro ou seja se eu não ler um dos livros que estava programado para o mês não há problema ele não pode ser o audiobook de horror esse eu tenho mesmo que ouvir todo durante este mês porque é o castigo de resto os outros um deles posso não ler depois é então ler um livro é um desafio extra ou seja não tenho problema de escolher um livro para aqui posso usar um dos que já estão escolhidos e era um livro a combinar com o meu outfit portanto acho que este dá e este também dá portanto até isto combina melhor que isto na minha opinião pronto apesar desse está aqui em vermelho o cabelo está cortado mas pronto é o outfit não é o cabelo ok agora vou ter que escolher três livros ler a primeira frase e escolher dos três aquele que eu achar melhor como eu já o queria ter lido no mês passado vou considerar um deles aqui o Splinter da E.G. Howard que não edupei e portanto vamos ler aqui a primeira frase I've been collecting bugs since I was 10 it's the only way I can stop their whispers ok é bastante intrigante ela coleciona insetos desde que tinha 10 anos para parar os seus chassurros estou muito curiosa ok uma primeira frase bastante boa outros que eu queria ter lido no mês passado mas não cheguei lá não se podia pensar em sair nesse dia era o jener da Charlotte Ronde esqueci-me dizer antes de ler a frase sinceramente esta frase não me deixou tão intrigada como a primeira frase do Splinter portanto vou colocar para já este em seu lugar e o outro em primeiro e depois como eu tenho aquele desafio para mim mesma de ler mais Jane Austen vou ler a primeira frase aqui do Orguido e Preconceito da Jane Austen é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro na posse de uma boa fortuna precisa de uma esposa esta primeira frase é uma primeira frase muito muito conhecida eu considero que ela é melhor do que a primeira frase do Jane Eyre mas mesmo assim eu acho que a primeira frase do Splintered me deixou mais curiosa do que propriamente esta primeira frase e como aqui a ideia é mesmo escolher pela primeira frase apesar deste não dar mais jeito para o objetivo mas pronto temos que ser fiéis ao jogo não é? e a primeira frase que eu gostei mais foi então o Splintered de Age Hour depois se eu gostei só depois o Jane Eyre sendo assim este menino vai estar na minha tibiar para o mês de Janeiro portanto neste momento temos esta tibiar para o mês de Janeiro mais o audiobook de horror que não está aqui no fundo tenho dois livros obrigatórios porque posso remover-me destes três obrigatoriamente tenho que ler dois e é isto digam-me se já leram algum destes livros fico à espera de recomendações para livros de horror preferência curtos por favor porque como vou ouvi-lo integralmente em audiobook e o sol oi sem desdormir tem que ser uma coisa relativamente curta senão vou ter que dar ao pé e depois tenho que ouvir fora do meu horário normal ia-me esquecendo de dizer mas além do TBR Game vou estar a participar numa maratona que estava a ser organizada pela Mariana do Banal Girl eu à data de hoje ainda não sei muitos pormenores sobre a maratona inscrevi-me e estou à espera de receber uma mail da parte dela com as instruções mas sei que tem a ver com as estações do ano cada estação tem um representante e eu hei de estar numa das estações e depois tenho objetivos específicos para ler conforme a estação do ano conforme o dia da semana etc etc estou curiosa para saber como é que vai correr e espero que consiga inserir estas leituras lá senão vai ser muito complicado também gostava de terminar as leituras que já fiz no mês passado que é o lendários e o instantáculo de vez a do ser portanto ler esses todos já dá um bom numerozinho já te fico satisfeita vem aqui a Jacqueline da edição do futuro só para acrescentar porque eu me esqueci que para além dos livros do TBR Game também tenho o livro do ver e ler Disney que é só o conto da Branca de Neve e também quero ler um livro para o projeto da Dora do Walt que ainda não decidi qual é eu acho que só tenho um aí em casa mas ainda vou verificar mas esqueci-me de referir esses dois projetos que também vão estar aqui refletidos nas minhas leituras com certeza no mês de janeiro portanto era isto só que eu queria acrescentar mais um livro além disto mais um livro para o Walt e mais o conto do Disney do projeto ver e ler Disney se quiserem saber mais sobre o assunto vou deixar os links todos para o canal da Dora e para o meu anúncio do projeto caixa de inscrições e nos cards e é isto e é isto espero que tenham gostado fico à espera dos vossos comentários e vemos-nos no próximo vídeo tchau